Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar um tour pela grandiosa bateria do mais novo baterista do Slipknot, Eloy Kazagrand. Vamos começar falando deste acabamento que é ímpar. Esta cor branca realça a grandiosidade deste instrumento que chama a atenção dos fãs entusiasta, ostentação pura, não é mesmo? Eloy Kazagrand tem se mostrado muito confortável tocando neste kit com mais tambores. Podemos perceber que embora este kit tenha 4 os bumbos, Eloy continua utilizando pedal duplo e o restante dos tambores compõem como estética de palco para dar grandiosidade ao espetáculo. Este kit é composto pela bateria Tama Star Classic, Pratos Paste, Peles Evans e Pads de efeito Yamaha. Esta configuração está maravilhosa. E você o que achou deste novo kit? A banda se superou em montar um kit grandioso para receber Eloy Kazagrand? Deixe nos comentários. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal também. Nos vemos no próximo vídeo, até mais!